Olá, sou Cintia Peixoto e estou de volta hoje para ensinar vocês a fazer esse maravilhoso descanso de panela de macramê bora lá então vamos precisar de fio espesso e esse suporte de macramê quem não tiver pode fazer em outro lugar pode usar o fita crepe bora lá macramê a então é eu quis fazer esse suporte se descanso de panela para aproveitar os fios que sobram às vezes a gente faz aqueles projetos grandes de painel de jogo americano e sobra muito e sobram os fios um pedacinho de fio tal e dá pra gente aproveitar nesse projeto beleza então vamos lá aqui nós vamos usar 14 fios espessos sendo 7 da cor verde e 7 da cor cinza que é justamente para reaproveitar então nós vamos pegar cada fio de um metro e meio e fazer aquela laçada inicial aqui estou fazendo no suporte no pauzinho quem não tiver pode colocar um fio no meio depois vocês tiram então pode colocar pega uma varetinha e coloca fita crepe pode fazer um cabide e aí vai vai da criatividade cada um beleza então aqui eu vou colocar sete fios verde água escuro a gente vai colocando um de cada vez dobrado do meio dando aquela laçada além de aproveitando também os fios foi um pedido de uma aluna daqui do youtube ela pediu que eu ensinasse ela fazer esse descanso de de panela muito legal igreja é muito boa Já coloquei os sete verdes, agora vamos colocar sete cinza. Então, esses cinza, os dois, foi o finalzinho do rolo, deu certinho para fazer esse descanso. E pode ser um tapetinho também. Pronto, coloquei os 14 fios. Agora nós vamos fazer o nó básico de macramê. Nós vamos pegar quatro fios e fazer o nó quadrado. Que é a barriguinha para a direita, com o da esquerda a gente passa por cima, por baixo de tudo e laça. E agora a gente vai fazer a barriguinha para a esquerda. O da direita a gente passa por cima, por baixo de tudo e laça. Agora vamos pegar mais quatro fios e fazer outro nó quadrado. Show, mais quatro fios. Vamos fazer essa fileira toda. A gente pega mais quatro fios. A gente pega mais quatro fios. Um abraço. E aí, os dois, foram fechados. E aí, os dois, foram fechados. E aí, os dois, foram fechados. E quatro. E quatro. Beleza, agora nós vamos tirar dois fios de cada lado. E vamos fazer, vamos separar quatro fios. E vamos fazer mais um nó quadrado. Aí vamos fazer essa fileira toda. E agora vamos passar para a próxima. Aí o que a gente faz? A gente abaixa aqueles dois fios que a gente tinha colocado para cima. E vai continuar o trabalho. Quatro fios. Nó quadrado. E aí Amém. E aí vamos fazer a fileira toda e depois a gente faz para baixo mais 13 fileirinhas. Dá um total de 15. Pronto, agora a gente continua. A gente tira dois de cada lado, faz a fileira, depois abaixa e continua. A gente vai tirar dois de cada lado, vamos fazer mais uma fileira. E assim a gente vai fazendo até o final. Pronto, aqui eu já fui, já fiz até o final. Pronto, aqui eu vou, pesquisa e linhas. Aí agora eu tiro do suporte. Tiro a varetinha. E assim a gente vai abrir. E corta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, cortei desse lado e agora eu vou cortar do outro lado e a gente vai parar e ficar do mesmo tamanho. Pronto, cortei desse lado e agora eu vou cortar do outro lado e a gente vai parar e ficar do mesmo tamanho. Pronto, o nosso descanso de panela, nosso tapetinho ficou pronto, espero que vocês tenham gostado, até amanhã, valeu, tchau!